...inteligência artificial, porque toda essa complexidade, né, quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos que falar dos três pilares que suportam, né, principalmente quando nós falamos do data science, né, esse cara que está sendo procurado, né, e aí quando você olha, quais são esses três pilares? Um dos pilares, matemática e estatística. O segundo pilar, tecnologia. E o terceiro, business, negócio. Se você não entender, e aí que é a maturidade, então não dá para você pegar e falar, esse garoto acabou de sair da universidade, ele é um data science. Ele não é, ele pode ser bom em matemática e estatística, ele pode ser bom em parto, mas aí ele precisa do terceiro elo, ele precisa do terceiro ciclo para encaixar, para gerar essa competência. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Salários acima de 200 mil dólares e não tem mão de obra. E não é no Brasil, não. É no mundo, no mundo, né. Então é a primeira pitadinha aí desse tema que nós vamos estar discutindo.